Olá meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura e aula sobre o livro dos espíritos. Nós estamos na segunda parte da leitura do livro, o capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma. Lembrando que esse livro foi escrito por Allan Kardec e pelos espíritos. Nós já falamos sobre o sono e os sonhos, sobre visitas espíritas entre pessoas vivas, sobre a transmissão oculta do pensamento, sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes, e hoje a gente vai falar sobre sonambulismo. Vamos lá? Então, vamos. Página 285 do nosso PDF aqui. Bom, essa aqui é letargia, aqui é sonambulismo. Pergunta 425. O sonambulismo, né? Nesse caso. Antes de entrar, eu gostaria de pegar aqui com vocês, para quem não sabe, sonambulismo... Vou botar o na Wikipédia, que é bem interessante o que eles falam aqui. Bom, então vamos lá. Olha, sonambulismo. O noctambulismo, ou hipnofrenose, que é sonambulismo para o sono não REM, ou distúrbio comportamental do sono REM para o sono REM, é um transtorno comportamental do sono, para a sonia, durante o qual a pessoa pode desenvolver habilidades motoras simples ou complexas. Habilidade motoras seria o que a gente pode fazer com as mãos, com os pés, e com o corpo, com os olhos e tal. O sonambulismo... O sonâmbulo sai da cama e pode andar, urinar, comer, realizar tarefas comuns e mesmo sair de casa enquanto permanece inconsciente. É difícil de acordar um sonâmbulo, mas, contrariamente à crença popular, não é perigoso fazê-lo, sendo inclusive perigoso não acordá-lo. Contudo, esse despertar deve ser feito com cautela, já que alguns sonâmbulos podem ficar confusos e até mesmo ser violentos. Ok? Então vamos continuar. Pergunta 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? E aí os espíritos explicam. É um estado de independência do espírito, no qual o espírito está independente. É um estado mais completo do que no sonho. Então o sonambulismo, ele tem mais abrangente, ele pega mais do que o sonho pega, né? Até porque você pode fazer coisas quando você é um sonâmbulo. No sonho, você só faz coisas espirituais, não faz coisas de nenhumas físicas. Então, é um estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. Então as faculdades dos espíritos estão mais amplas. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então o sonho seria um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores, as impressões de fora. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente, temporariamente, o corpo. O sono é essa ocasião. Por se encontrar este gozando do repouso, indispensável a matéria, porque o corpo está repousando, né? Que é preciso repousar, a matéria precisa repousar, enquanto o espírito não. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Então ele precisa se utilizar do corpo para fazer essa ação. Serve-se, então, deste, do corpo, como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, nos sonhos onde a gente está consciente, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas, e as comunicam ao espírito, que então também, em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e de amiúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam de vagas recordações, quer na existência atual, quer de existências anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, às mais das vezes, não têm sentido. Digo, às mais das vezes, Porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro, uma espécie de intuição do futuro. Então, algumas vezes, não é? Os sonhos podem ser uma lembrança do que a gente passou numa vida anterior, ou uma intuição do futuro, ok? Mas também podem ser coisas confusas, ok? Bom, pergunta 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E aí os espíritos dizem, é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Então, o magnético, ele é provocado. O sonambulismo natural, ele não é provocado. Pergunta 427. Desculpem que passou aqui, só um momento. 427. De que natureza é o agente fluido magnético? Então, qual é a natureza do fluido magnético? O que é um agente? E aí a natureza, eles respondem. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Pergunta 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Resposta. Já o dissemos. É a alma que vê. Então, a alma é a causa da clarividência. Pergunta 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos olhos, dos corpos opacos? Como é que pode que ele possa ver através de uma parede, por exemplo? Isso é estranho, né? E aí os espíritos respondem. Não há corpos opacos. Não há paredes, por exemplo, senão para os vossos grosseiros órgãos. Então, as paredes só existem para a matéria e não para o espírito. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa? Bom, frequentemente, ouviso o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Por que, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos? Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo. Ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Pergunta 430 Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? E aí os espíritos respondem Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis por que os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Pergunta 431 Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora, de coisas que não sabe? Quando desperto, quando ele está acordado. De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual. E aí os espíritos respondem É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam. Porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. E é, afinal, um sonâmbulo. Espírito, como voz, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão. Então, despertando dessa letargia, quando cai em estado sonâmbulico, ele se desperta. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que há o sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona perda material do que haja aprendido em precedente existência. Então, a mudança de uma vida para a outra, a gente esquece algumas coisas para que a gente possa ter uma vida nova, começando do zero, e lembrando intuitivamente de algumas coisas que são necessárias para a gente evoluir como espírito. Não é preciso saber de tudo. Então, por isso que ele diz, essa mudança é que o sonâmbulo, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona perda material do que haja aprendido, perde alguma coisa em precedente existência, aprendido naquela existência que ele passou anterior. Entrando no estado que chama-se crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Ele entra em uma crise, ele entra em uma perturbação, sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe. Então, ele sabe as coisas e não sabe de onde vem esse conhecimento, nem como possui, como é que possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, passada aquela, como se fosse uma hipnose, um estado hipnótico, acorda, toda a recordação se apaga e ele envolve à obscuridade, ele volta à vida, né, em vigília. Aí Kardec diz o seguinte, mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Então, os outros espíritos que se aproximam dos sonâmbulos também podem ajudá-lo, não é, naquilo que ele precisa. Agora, a gente não pode dizer se os espíritos que se aproximam são espíritos evoluídos, espíritos, né, perfeitos ou bons. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. Por exemplo, o espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Então, o sonâmbulo consegue identificar a doença e o outro espírito que está perto dele, que é médico ou farmacêutico, vai indicar que remédio que a pessoa precisa tomar para ajudar na doença. Essa duplação é às vezes patente e se revela, além disso, por estas impressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me que diga tal coisa, né, geralmente os sonâmbulos falam isso. Alguém está me dizendo para dizer isso ou alguém está me proibindo para dizer alguma outra coisa. Neste último caso, quando proíbem, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, quando é proibida a comunicação, né? Aí, se você quiser forçar a comunicação, vai vir uma resposta, mas podem vir espíritos mentirosos que falam de tudo sem escrúpulo, de tudo sem conhecimento e sem se importarem com a verdade. Pergunta 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? E aí, a resposta é a seguinte. Durante o sono, a alma não se transporta, não é? A gente sabe que a alma se transporta. O mesmo se dá no sonambulismo. Então, o sonâmbulo também pode se transportar durante esse estado. Pergunta 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Então, será que se você tiver uma boa organização física você vai ter mais clarividência sonambúlica ou não? Ou se você tiver for um espírito perfeito, um espírito puro, um espírito bom, um espírito de luz, você vai ter mais clarividência sonambúlica ou não? E aí, eles, os espíritos respondem depende, né, de uma e da outra. Então, você precisa ter uma boa organização física para esse fenômeno ocorrer e você também precisa ter um espírito correto para que essa clarividência ocorra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria? Pergunta 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? E aí, os espíritos respondem somente até certo ponto, pois cumpre que se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Temos que prestar atenção ao que ele foi influenciado pelo mundo material, não só pelo que ele é como sonâmbulo. Pergunta 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? e aí a resposta é a seguinte, a maioria deles, a maioria dos sonâmbulos vê os outros espíritos muito bem, dependendo do grau e da natureza, da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo os espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Eles podem pensar que os espíritos que eles estão vendo são pessoas, são seres encarnados. Só um momento que está ficando lento de novo no computador. Só um instante. Só mais um instante. Isso acontece principalmente aos sonâmbulos que nada conhecendo do espiritismo ainda não compreendem a essência dos espíritos. o fato os espanta e faz até eles supor que tem diante da vista seres terrenos. Então, eles até acham que tem realmente seres encarnados em frente deles. A Kardec diz o seguinte, a mesma coisa se dá com os seres humanos que, tendo desencarnado, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu redor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. Então, assim como o sonâmbulo pensa, o sonâmbulo que não conhece o espiritismo pensa que o que ele está vendo são pessoas encarnadas, também pode acontecer com quando a gente desencarna e a gente não conhece essa realidade do mundo espiritual. A gente pensa que quando a gente está olhando para uma pessoa na nossa frente, ela é encarnada também, só que ela já está como espírito ali, a gente não imagina isso. Pergunta 436 o sonâmbulo que vê a distância vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do ponto em que está a sua alma. Então, quando ele vê a distância, será que ele vê lá longe porque o corpo dele está num lugar ou a alma dele é transportada até onde ele está vendo? Aí os espíritos respondem por que esta pergunta? Desde que sabe será a alma quem vê e não o corpo? Pergunta 437 posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta é a alma que se transporta nesses fenômenos como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existente no lugar onde se acha a sua alma muitas vezes bem distante do seu invólucro e aí os espíritos respondem a alma em tais casos nesse caso aqui que o espírito sente frio e calor não tem deixado inteiramente o corpo conserva-se lhe presa ao laço que os liga que liga o corpo e ela e que então desempenha o papel de condutor das sensações ela pode conduzir as sensações quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade a eletricidade constitui o laço que lhes liga os pensamentos daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra as pessoas falam se comunicam através da internet por exemplo e parecem que elas estão ali uma do lado da outra mas não estão na alma para a alma por exemplo ela pode sentir sensações de onde ela estiver porque ela ainda está presa ao corpo pergunta 438 o uso que um sonômulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte dependendo do que ele faz com as habilidades que ele tem isso tem influência depois que ele desencarna e aí os espíritos dizem muito tem sim como o bom ou o mau uso que um homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou então se ele faz bom uso do sonambulismo dele é ótimo se ele não faz vai ser mais difícil porque ele vai ter muita coisa para reparar muitas coisas ruins que ele plantar ele vai ter que colher bom gente a gente fica por aqui por hoje se você gostou dessa aula se você gostou dessa leitura deixa seu like dá sua curtida no nosso vídeo isso é muito importante para o nosso canal se você tem dúvidas a sua dúvida pode também ser a nossa pode ser a dos nossos amigos coloquem nos comentários nós ficaremos muito felizes em ler a sua dúvida se você ainda não se inscreveu se inscreva nós temos o canal no youtube no facebook e no instagram e aperta o sininho no youtube para receber as informações eu desejo a vocês um dia maravilhoso Deus abençoe e até a próxima tchau tchau